Zuuuuum Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Agora sim vocês viram né? Os ninhinhas Temos 3 arcos aqui de nível 28 né mano Na verdade falam que é nível 14 Mas eles atiram 2 flechas ao mesmo tempo Gastando só 1 né Tira 2 flechas E gasta 1 só Agora sim podemos Entrar no esconderijo do Iga né? Vambora Chegamos então no famoso Esconderijo Vamos tocar fogo em tudo E tem uns lugarzinhos aqui que tem Na verdade isso ai Já liberamos a passagem né Que a gente tem que ir Porém os outros lugares Os outros lugarzinhos Tem baús e inimigos né mano Que queremos enfrentar Ó Já to usando morcegos Vem Uma tocha aqui Mas não quero usar não mano Que isso? Do nada ficou de 4 Que isso? Porridos Barak Amém Carroquinhas Boa noite mano Como é que você ta? Tá de boainas... Muguerço... A gente precisa do olho desses bichinhos Isso aqui, ó Olho de 15 Isso aqui é bom pra gente churpar a armadura, mano É uma armadura que a gente tem Maravilha Vamos pegar essa espada nível 25 aqui Eu até colocaria a do Lino, mas a do Lino é muito grande, olha isso Mas pode ser a do Lino, vamos lá Tamanho da espada, mano Caraca, a gente pegou uma arma interessante, hein Nível 16, vamos usar ela Tem no lugar da do Lino, né, porque Porque ela é um pouco mais fraca, né, mano Vamos gastar as mais fraquinhas primeiro O que temos aqui Tamo tranquilo, Luquinhas E você, como é que tá as coisas aí, maninho Vou fazer o seguinte, né, mano Já usou esse arco, já? Vamos pegar esse Vamos prosseguir agora Dá uma maninha E agora a gente conversa com a senhorita aqui, né Ei, ah... O que você está fazendo aqui? Este é o esconderijo dos bandidos Igas Os quais roubaram o elmo do trovão Se o virem, chamarão por reforços Com certeza não há como você dar conta de todos eles Se ao menos você tivesse alguma maneira de distraí-los Mas não sei como Tudo o que vi fazerem é patrulhar e comer bananas Não vi mais nada Que possa explorar com... Meu Deus! Com fraqueza Erros de dicção, rapaziada Ouça, este lugar é muito perigoso Saia daqui enquanto pode Posso cuidar de mim mesma Caralho, senhora Na moral, tem que ser mof aí, mano Vamos lá, né No modo stealth Bora lá no modo stealth Dicção top? Tá top a dicção, mano Nossa, hoje... Hoje eu tô enroscando mais do que anzol, mano A gente só vai precisar de um arco, né Vou ser bem sincero Abre esse nego... Abre esse nego... Tá, ele não veio atrás, maravilha Pra enfrentar o grande Saiyaman já já, né Olha esses caras, mano Os caras são muito loucos Vou tacar fogo naqueles negócios ali Gostar umas flechinhas de fogo, mano Na verdade é só a do meio que precisava queimar, né Bastei três flechas à toa O cara é um show em desperdícios, né, mano O banascada bacana aqui Ainda dá pra acreditar que há pouco tempo atrás o Link tava vestido de mulher, mano Beleza, tudo normal aí, né, mano Tacaram um... Nossa, parou em pé, mano Faz o dab Chama Os caras viajam, né, mano Ele é seu dab, ele é seu dab Ah, não, Link Quem vai ajudar você? Ah, não, Link O baixo Esse, o que vai ajudar, mano? Desafio da garrafa diferenciada Exatamente Nice scene ever Mata, não tem como não, mano Esses bichos aqui é forte, tá? Eu tô passando stealth Os caras me veem aqui, ferrou Aqui a parada é o seguinte agora O bichão é igual de banana Porque pra uma banana ninguém vai jogar lá embaixo Na verdade aqui nesse boss aqui a gente não precisa nem colocar armas, né, mano? A gente não usa armas contra ele Na verdade a gente usa só o arco, né? A gente usa só o arco, né? Acabou, aqui já não tem mais nada, né? Podemos prosseguir. Tô só esperando que é um baú na cabeça. Ah, mano, se cair isso aí, aí vai ser o seu dia feliz, né, cara? Buracão quente? Grande Sayamay, mano. Que diabos é você? E o que está fazendo no lugar... No meu lugar de meditação? Espera um minuto. Não dá, cara. Eu não tampo, mano. Esse aqui é um dos melhores vilões que tem, mano. Essa coisa com você, isso seria um Sheikaslate? Se é um Sheikaslate, então isso significa que... Sim, é você. Você é aquele tal de Link. Que Link, tiozão? Começa com X, parça? Eu estava à sua procura. Que sorte. Meus capangas estão por todo lugar procurando de cima a baixo. E eis que você aparece no meu próprio esconderijo. Ah, me perdoe. Não me apresentei ainda. Eu sou o líder do clã Iga. O poderoso. O másculo. O único. Grande Sayamay. Mentira, é o mestre Koga. Agora prepare-se. Que otário. Ah, meu Deus. Cara, na moral. Dá uma espada aqui que eu vou enfiar no rabo do escadar. Oh, mandou um Jutsu do peido, mano. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já já o negócio começa a ficar um pouco mais interessante Ah, foi antes de novo? A gente nem se move Olha o senhor, se apresente Não precisa saber o nome de quem vai levar um couro Não precisa saber o nome de quem vai levar um couro Não precisa saber o nome de quem vai levar um couro Quem imaginaria que eu acabaria assim E de todas as pessoas seria por esse cara Você acha que eu vou deixar isso acontecer? Ser vencido por você? Eu quase perdi o controle Que dor Não posso fugir assim O que eu faço, o que eu faço Agora ele vai começar a rachar o bico É uma mistura de grande saia-man com vedita Estilão de rapper agora? Preciso se levar a sério agora Vou usar uma técnica secreta ensinada pelo meu pai, do meu pai e da minha mãe Que? Irei destruí-lo É o seu fim Mas ele não acabou de usar essa técnica na gente Talvez eu tenha exagerado um pouco Você ainda está aí? Bem, não importa Em breve você sumirá E não apenas na minha vista Somente o líder do clã Iga pode usar essa técnica secreta Meu Deus do céu E o bichão caiu no buraco quente, mano Covarde, eu vou me lembrar disso O que que eu fiz, mano? O cara que se matou com a bolota ali, velho O clã Iga irá te perseguir até os confins de Hyrule Meu Deus Quebrou as paletas, né mano? Quebrou as paletinhas, parça Essa missão é muito boa Uma das melhores desse jogo, mano É o Mudo Trovan Uma preciosa herança dos Gerudos roubada pelo clã Iga Tem o poder de proteger contra os raios de Nabôres Proteja-o com sua vida até que você possa devolvê-lo a Riju Vamos embora então devolver lá para a senhorita, né mano? Ele aparece de novo? Eu não lembro Então, mano, eu acho que ele não aparece mais não no jogo Eu acho que ele já não aparece mais esse mestre, mano Pelo menos nem que eu lembre, tá ligado? Vou falar com a Riju agora Ai, ai Foi tenso, hein? Foi tenso, mano Mas é muito bom, né mano? Ele é um boss legal, mano Divertido Acho muito louco Agora sim, vamos dar um corridão para cá A gente ganhou algumas joinhas lá A gente roubou no caso, né? Acho que esse pá dá para comprar pelo menos o O Elmo ali do... O Elmo ali do... Da roupinha de... Da Kid Gerudo Masculina no caso Fala aí, Champs! Saba 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 Oh Deixa eu ver o que temos aqui para vender para essa senhorita Vai dar para comprar todas as roupinhas aqui, mano Nossa, vai dar para comprar de boa Ah Não, eu quero vender Não quero deixar para lá não, senhora Saba 30 conto e essa pedra é sua Oh 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 Faixa de cabelo do deserto Oh 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 Haha Essa roupinha fica muito louca, mano Acho ela muito... Uma das mais bonitas desse jogo É essa roupa de Gerudo para o Link Vou falar com a Riju ali então Ela está lá em cima, né? Se procura pela senhorita Riju, ela está no segundo andar Normalmente não são permitidas visitas em seu quarto Mas ela deu permissão a você Pelo que parece Seja educado e respeitoso Caso não, já sabe o que irá acontecer Caraca, a menina já chamou, não é para o quarto, parceiro? O Linkão é como? Garanhão Me iludiu, mano Achei que você ia estar no seu quarto Qualquer um pode entrar no quarto, né, mano? Tudo aberto Valeu, Alexandre! Valeu, Felipe Silva! Obrigado pelo like, mano! Tudo junto! Eu estava esperando por você Não preciso dizer nada Como líder de Gerudo, posso sentir o poder da herança que flui de você Eu sei que conseguiu Caso não tenha percebido Ainda sou muito nova As pessoas me olham com dúvidas Me julgando incapaz de tal responsabilidade Isso me traz uma certa dor, devo admitir Tento ser digno de seu amor Ser uma líder respeitável e amada E, acima de tudo, provar para mim mesma que sou digno Quando minha herança familiar foi roubada, senti como se uma sombra tivesse caído sobre mim A sua chegada ao meio de tudo isso só pode ser obra da senhorita Urbosa Agora, me dê o elmo, por favor Tá grande demais, né, mano? Então, como estou? Vai ter uma pequena lembrancinha, né, rapaziada? Música 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 Muito bom, mano Música Ah, olha só, você chegou aqui bem rápido. Eu não estou surpresa, afinal, você é o cavaleiro nomeado pela princesa. Ela fez pesquisas o dia inteiro. Ela acabou caindo no sono. Então, fale, garoto. Vocês têm se dado bem? Tudo bem, eu entendi. Seu silêncio diz muitas coisas. Ou seja, nada. Ela fica frustrada toda vez que vê você carregando essa espada em suas costas. Ela sempre se sente como se fosse uma falha, sem poder cumprir o seu destino. Não se preocupe, eu acho que não é culpa sua. Eu fico triste, ela dedicou muito do seu tempo nisso. Desde muito jovem, ela passou por tarefas rigorosas para mostrar sua dedicação. Uma vez, ela acabou desmaiando, tentando despertar o seu poder. Ela nem deixa de falar. E quando voltou, não tinha nada para mostrar. Por isso, ela se dedica em sua pesquisa. Eu certamente faria o mesmo. Ela é muito, muito especial. Não esqueça de protegê-la com sua vida. É uma honra e tanto. Está ficando frio aqui. Eu acho que é hora de levá-la. Barbosa, o que foi isso? Que mulher, senhoras e senhores. Hein? Como você... O que está fazendo aqui? O que é de tão engraçado? É muito zícar buça, né, mano? Não tem como, mano. Muito zícar. Não tem como, mano. O que houve? Parece pasmo. De qualquer forma, o que importa agora é... Como estou? Ficou bom? Um pouco grande. Pique o Dr. House, tá ligado? Direto e reto. Você caiu. Você não disse isso. Disse sim, senhora. A ameaça da besta divina vai na albora e se cresceu desde que começamos procurar pela herança. Eu acredito que a própria cidade de Gerudo pode estar em perigo se isso continuar. Como líder e como uma Gerudo, devo encontrar alguma maneira de parar essa coisa, antes que ela faça mal ao meu povo. Meu povo, né? Meu povo. Olha as ideias. Olha as ideias. Ah, você vai me ajudar? Claro. Bora. Quem imaginaria isso, pouco antes de uma batalha tão importante, ouvindo uma promessa simples e confiante de seu apoio, me deixaria tão confiante. Romeus entraram agora. Vamos nos encontrar no poço de vigia ao sul da cidade. Existe apenas uma maneira de se aproximar de nabores, e isso é com a ajuda de uma foca de areia. O poço não está muito longe, mas mesmo assim você deve usar uma foca de areia para ganhar mais prática com elas. Eu estarei esperando por você com a minha foca de areia favorita, Patrícia. A foca de areia favorita é a maior grande dela. Acho que ainda é um pouco, um pouco grande. Exatamente, foi o que eu falei, mano, é grande. Meu mano, a senhora é uma garota de 13 anos. Ela tem 13 anos, mano, nem reparei. Não dá pra subir aqui, como assim. Eu vou subir esse negócio aqui, mano, porque... Tem um coroa aqui ali em cima, mano. Não dá pra subir aqui, mano. E agora vamos lá pro poço de vigia, né, mano? Bora lá fazer essa tal missão aí. Vamos já fazer a vanabores nessa live ainda. Vamos lá.